Este vídeo é um vídeo em que eu tinha que falar em duas línguas, Tétun e português. Vamos encontrar vocês lá, ok? Rami, Rapaiz e Tona, Pronto, Tona, Rau, Rapaiz e Seredit, Simples. Olá! Bom dia, gente linda! Como estão? Espero que vocês estão tudo bem. Nós aqui também estamos bem. Bem, o vídeo de hoje é um vídeo especial que eu faço hoje é domingo. Já são 10 horas de manhã. Já tomamos banho e agora estou a tentar esticar o meu cabelo. Está quase a acabar. Bem, como eu já tinha dito, o vídeo de hoje é o vídeo especial. Este domingo é um domingo especial para mim. Querem saber porquê que este vídeo é especial? Não saem daí. Continua a ver. Para vocês que apareceram aqui agora, muitos bem-vindos. Muitos bem-vindos ao nosso canal. Espero que vocês gostaram do nosso vídeo. E antes de mais, eu preciso da vossa ajuda. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, porque o vosso inscrito é muito importante para nós. Assim, o nosso canal pode ir mais longe, pode crescer mais. Este vídeo é um vídeo em que eu tenho que falar em duas línguas, Tétunho e Português. Assim, tanto portugueses como os timorenses podem perceber o conteúdo do vídeo. Olá, meus amigos, eu espero que vocês gostaram. O que vocês vão ver no domingo? O que vocês vão ver no domingo especial? Também vocês vão ver no domingo especial? O que vocês vão ver no domingo? O que vocês vão ver no domingo? Agora eu estou com essa menina linda, sim filha? Diz lá olá às pessoas? Olá! Ela também queria fazer o vídeo, portanto está aqui comigo. Como o dia é especial, temos que celebrar. O que nós vamos fazer logo é que nós vamos fazer um jantarinho só de família e também eu encomendei um bolo simples com algumas decorações assim um bocadinho chique. Depois eu já mostro vocês logo. Depois de jantar é casa, não vai haver dança. Se fosse em timor, é para dançar até madrugada. Bem, agora eu estou com essa menina. Eu estou com essa menina. Também estamos com essa menina. Agora eu estou com essa menina. Um bom? Então eu estou com essa menina de saúde, elas estão com a morue. Eu estou com essa meninais. Eu estou com essa meninais de família. Eu estou com essa meninais. Quando eu estou com essa meninais, eu dou o cara. Eu estou com essa meninais. Eu estou com essa meninais e foda. Eu estou com uma meninais. Desculpa, bolo, neve, macarrão, harukai, mahalo. Portanto, se vocês querem continuar a ver como que o vídeo de hoje, como que o conteúdo, como que a festa, como que o jantarinho, como que esse dia vai se tornar hoje, não saem daí, continuem a ver esse vídeo até o final. Não é, filha? Mas uma ajuda que eu queria pedir a vocês, se vocês que estão a ver esse vídeo são aqui de Portugal, façam favor, subscreve no nosso vídeo, façam favor, clique no botão vermelho que diz subscreve, assim para ajudar o nosso canal, porque o que é que eu ouvi no nosso análise do YouTube, a maioria de pessoas que viram em Portugal, são pessoas que não são inscritos, e se vocês ajudam-nos a fazer essa inscrição, nós ficamos muito agradecidos. Ainda não. Vamos lá! Vamos ver o vídeo de vocês. Nós vamos continuar com o vídeo. Ok? Ok? Bem, já estamos prontos, eu vou com esse look, eu gosto muito dessa calça, é que essa cor é muito linda, combinado com a lusa preta. Agora vamos apanhar um bolo e depois no restaurante, vamos encontrar vocês lá, ok? Aqui está a menina bonita, menina linda, Jennifer, está toda linda, não é filhata? Não é, meu amor? Pois é, está aqui a minha amiga linda, que já está muito linda agora, com a minha fofinha Jenny, Jennifer está destruindo tudo, não é filha? Não é? Jennifer agora, não é? Estraga ela linda minha sessã, linda minha mala. Você me tira a minha vídeo desde o início, para te conhecer na linda, ainda não me tira linda, não é bem? Ou melhor, é uma linda linda linda. Ah, obrigada. O jantar está a começar, estes são os pratos que escolhemos, olham para este espetado de tamboril com gambas, foi escolhida pela Linda. Toda a gente está a saborear os pratos que elas escolheram, os pratos são saborosos e são deliciosos. e agora, eu sou Angela e também eu vou fazer a minha escolha, William há uma salada de dito, William! Eu vou fazer a minha cerveja com o meu filho, vai comer tudo! e agora eu vi uma linda, eu vou fazer uma torta com a veiga e a piscina, por muitas vezes. Não, não, não É bem legal, porque chegou aqui por 11 anos. Depois de essa porta vai pegar Dia 24 horas e depois eu vou pegar. Fica em casa daqui e isso é bem legal. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui a casa para nós e eu não vamos ver como um pouco. toda a cara que bela sua amba, porque ele mata belas mãos. Olá, princesa! Tudo bem, filha? Está a gostar disso? Sim? Está a gostar? E o Manu? Manu está a jogar com quem? Com o tio Fábio. Acabou-se! Apresento-vos o meu bolo de aniversário que eu falei tanto. Adorei o bolo, pois a decoração do bolo foi exatamente como eu queria. O que vocês acham? Deixem aqui os vossos comentários, ok? Eu tenho que ver com o bolo de aniversário. Eu quero que eu quero ver com o bolo de aniversário. E o que vocês acham? Eu gostei de ver com o bolo de aniversário. Eu gostei de ver com o bolo de aniversário. Amém. Amém. O bolo é de chocolate, só falta essa metade. O bolo é de chocolate. Fura para mate, gostoso. E agora só falta de dinheiro.